Música Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que autoriza o governo a conceder aos servidores estaduais a possibilidade de pagamento do aluguel de imóvel residencial descontado em contra-cheque. O servidor ativo, aposentado ou pensionista vai ter direito à garantia se o valor destinado ao aluguel estiver dentro da margem de consignado disponível. De acordo com o texto, o imóvel deve estar localizado no estado do Rio de Janeiro. A proposta do deputado Tandivira foi aprovada em segunda discussão e aguarda a sanção do governador para virar lei. Isso já existe no governo federal para militares do exército, da marinha e da aeronáutica e não envolve nada de dinheiro público. A garantia do pagamento do aluguel passa a ser o próprio salário do servidor. Se ele deixar de pagar o seu aluguel, o proprietário tem direito de pedir ao estado que reembolse o que está previsto no contrato. Então não envolve um real do dinheiro público e a pessoa passa a ser fiador do seu próprio aluguel. A lei que criou o programa Condomínio Seguro, que garante aos profissionais de limpeza, porteiros, zeladores e síndicos de condomínios treinamentos para prevenção de acidentes e ocorrências de segurança patrimonial, pode conter também orientações para prevenção de incêndio. O objetivo é reforçar a segurança patrimonial e garantir que moradores e funcionários saibam como proceder. O projeto do deputado Carlos Macedo recebeu uma emenda e retorna para mais uma votação em plenário. E foi aprovado em primeira discussão o projeto apresentado pelo deputado Luiz Cláudio Ribeiro. O parlamentar autoriza o governo do estado a ofertar de forma gratuita cursos de informática para pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. O objetivo do projeto, segundo o parlamentar, é fazer a inclusão digital dessas pessoas. Para isso, o governo fica autorizado a celebrar parcerias com os municípios e também com entidades privadas para celebrar esses cursos. O projeto vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Também pode ser instituído no estado o selo Escola Amiga do Clima. O reconhecimento será concedido às escolas que comprovadamente contribuam com iniciativas de preservação do meio ambiente, que realize trabalhos de conscientização sobre as causas e os efeitos das mudanças climáticas e que busquem minimizar a produção de lixo, resíduos e o desperdício de recursos. O selo vai ser concedido pela Secretaria Estadual do Ambiente e pode ser utilizado pela própria escola e pelos órgãos públicos na divulgação de peças publicitárias. O projeto apresentado pelo deputado Flávio Serafini foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário. As mudanças climáticas já são uma realidade do tempo presente e o Rio de Janeiro tem sentido muito isso na pele. Nós somos o estado que tem colecionado os desastres socioambientais mais graves, com dezenas, às vezes centenas de mortos. Teve o Bumba em Niterói, teve a região serrana, teve Petrópolis, já teve Angra, já teve aqui na capital algumas vezes. E a gente precisa mudar a nossa relação com o meio ambiente para desacelerar esse processo de mudanças que está acabando com o planeta e matando os seres humanos. E não tem melhor lugar do que a escola para você plantar as sementes da mudança, da consciência ambiental, tanto abordando nas diferentes disciplinas as questões ambientais, as questões climáticas, quanto desenvolvendo práticas transformadoras de reciclagem, de economia de energia, de consumo sustentável. Uma série de questões são fundamentais que façam parte do cotidiano da nossa escola. O deputado Munir Neto apresentou proposta para que o governo do estado distribua pulseiras de identificação com QR Code para pessoas com doenças crônicas, idosos, crianças e outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo o texto, o código de cada pulseira vai permitir o acesso às seguintes informações nome completo, endereço, tipo sanguíneo, doença pré-existente, medicamentos de uso contínuo, tipos de alergia, telefone de contato emergencial e outras informações referentes a cada usuário. O projeto recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Com essa pulseira e com o QR Code, todas as informações necessárias a uma pessoa que tem qualquer tipo de vulnerabilidade, pode ser pessoas com deficiência, pessoas autistas, pessoas com doenças raras, idosos, vão ter com o QR Code todas as informações necessárias, se for necessário, para poder ser socorrida e levada ao responsável. Então é um projeto que realmente vai dar mais qualidade de vida a essas pessoas que tanto necessitam. Música Música